Dia 10 de 10, grandes marcas com frete grátis nas lojas da Shopee Oficial, para na Shopee! Oficial, para na Shopee Oficial, para na Shopee Oficial, para na Shopee! Oficial, para na Shopee Oficial, para na Shopee Oficial, para na Shopee! Oficial, para na Shopee! Oficial, para na Shopee Oficial, para na Shopee Oficial, para na Shopee! O que é isso?